Item de número 8, processo 48.500.000.379.2017.08. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação da metodologia de cálculo da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural. Relator, diretor José Jurosas Jr. A Lei nº 13.360.16 criou a subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural. Permissionar e concessionária de distribuição de energia elétrica e atribuiu ao anel a definir os valores e a forma deste. Em 6 de janeiro de 2017, por sorteio público antecipado, o processo veio à minha relatoria. Em 20 de janeiro de 2017, a GTSRM, conforme nota TEC 178, apresentar a proposta de regulamentação da subvenção e retirar descontos conforme a lei. É o relatório. Vai ter uma apresentação técnica da área. Bom dia. Vamos fazer uma apresentação bem rápida do que está contido lá na nota. Primeiro, a lei traz claramente o que seria a subvenção. Ela traz o que seria o valor adicional que precisaria ser dado ao principal concessionário e à supridora, caso ela atendesse o mercado, as unidades consumidoras e os ativos da cooperativa. Nesse quesito, a lei traz dois itens. Primeiro, é que existe um aumento de custo claro quando a supridora tem esses novos ativos, essas novas unidades consumidoras da cooperativa. Por outro lado, ela também tem um aumento de receita, ou seja, quando ela atende aquele mercado da cooperativa com as suas tarifas. Ou seja, a subvenção seria, na verdade, o resultado desses dois. O adicional de receita requerida menos a receita que ela teria atendendo esse mercado. A lei também traz um outro quesito, que é essa subvenção serve para compensar o impacto tarifado reduzido à densidade de carga do mercado das cooperativas. Quando a lei trouxe a questão que era a receita requerida, que, na verdade, é a soma da parcela A e B, a parcela A não apresenta nenhum aspecto que a gente possa comparar a densidade de carga, porque ela é bastante aderente ao mercado em si. Já a parcela B, ela tem todos os quesitos para fazer essa análise. Assim, nossa proposta é que seja apenas analisado para a questão da receita requerida a parcela B. Para o adicional de custos, a parcela B é dividida em duas etapas, uma que tem remuneração dos ativos e a outra são os custos operacionais. Para a remuneração dos ativos, nós temos uma diferença entre o que acontece com as permissionárias e com as concessionárias. Quanto as permissionárias, elas mandam a quantidade de ativos e a ANEL faz através de um banco de preço, para as concessionárias, elas têm uma base fiscalizada. Para a gente tentar aderir os dois, a proposta é que, para a remuneração dos ativos, as permissionárias vão seguir o que existe hoje, que é o ProRet 8.1. E esses ativos vão ser adicionados e seguir a regra do submódulo 2 do ProRet. Enquanto os custos operacionais, esses cinco continuarão sendo o da supridora, simplesmente aumentado para atender essas novas unidades consumidoras. Então, de maneira mais resumida, elas voltam ao que acontece no ProRet 8.1. As permissionárias mandam a quantidade de ativos, o nosso sistema, o banco de preço, transforma a quantidade em reais. Esses reais são adicionados ao CAPEX da supridora, e lá ele vai ser remunerado pelo OOC e a depreciação da supridora, mas vai ser também utilizada a depreciação acumulada, que a cooperativa declara e é fiscalizada pela ANEL. O outro lado, que é a receita que ela obtém, a nossa sugestão é que o mercado, que essa simulação de receita seria o mercado da permissão horária na data da supridora, e vezes a tarifa resultante do processo de revisão dela sem nenhum ajuste. Ou seja, seria a receita que ela teria somente atendendo aquele mercado sem nenhuma alteração. Por fim, a lei também traz outro aspecto, que seria retirar dos descontos da TUSD-TE. A proposta aqui é que, primeiro, a gente tiraria o desconto da TUSD, de forma a unificar todos, que aí seria bastante disperso entre as permissionárias. E depois, caso ainda haja espaço, a gente tentaria fazer uma convergência dos descontos até hoje, que eles são bastante diferentes entre níveis e supridoras. Ou seja, fica estranho, às vezes ela tem um desconto muito alto em um determinado nível, e um bem baixo em outro, para uma mesma supridora. Então, caso seja possível, ele vai ser único. Se não for possível, ele vai tentar chegar no desconto baixo que ela tiver, de forma a tentar unificar os descontos. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Isso aqui de uma regulamentação do cálculo de uma subvenção, que foi prevista pela Lei nº 13.360, para compensar o impacto da reduzida densidade de carga de cooperativas. A competência para a NEO fixar essa subvenção, está no artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 9.427, que foi incluída pela Lei nº 13.360, Então, sendo assim, a Procuradoria se pronuncia pela abertura de audiência pública. Como foi uma abertura de audiência pública e, didaticamente, a EGT já apresentou, eu só queria, naquela, no item 18, colocar o item 18, que tem uma tabela que mostra a estimulativa da subvenção, segundo as regras acima descritas, exceto para as cooperativas cujas subvidoras possuem a EGT 2018, por não terem os dados disponíveis. E esses valores são preliminares, pois não se possuía, na maioria dos casos, a quantidade de ativos que as permissionárias possuíam à época da revisão de sua principal supridora. E, no caso da Cooperaliança, foram utilizados dados parciais que estão atualmente em audiência pública. Então, aí tem uma estimativa de subvenção de cada uma das cooperativas que nós temos aí, que são tratadas. Desse modo, eu passo, se o senhor permitir, ao dispositivo. Então, em face do exposto, gozerando que, com o processo em tela, eu voto pela abertura da audiência pública, no período de 29 de junho a 14 de agosto de 2017, por intercâmbio documental, conviso obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à regulamentação do cálculo da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga no mercado superativo de edificação rural, que trata a Lei nº 13.360.2016. E, nos casos em que as supridoras já tiveram revisão em 2015 ou 2016, fica a SGT autorizada a efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo as diferenças em relação ao regulamento final serem consideradas no próximo processo tarifário. E, no caso da supridora com revisão em 2018, como transição será utilizado o imitador de 20% na tarifa final. É o voto. Em discussão? Aqui, juroso dado, certamente, para a supermissionária, a relevância do tema. Será que não seria o caso de fazer uma sessão presencial aqui em Brasília? Podemos fazer, não tem problema nenhum. Eu acho que, para eles, eu acho que é uma oportunidade muito relevante. Podemos fazer, não tem problema nenhum. Vamos escolher uma data. Vamos sair em uma data. Eu estou sem o... Vamos ver aqui. Uma data que, talvez, juroso, o que você acha aí? A mais para a última quinzena de julho, que tem uma antecedência em relação... Mais final, talvez, porque eles precisam conhecer o material para... Eu acho que uma data interessante seria lá dia 20 de julho. O que vocês acham? 20 de julho. Pode ser? Sim. Não, aí fica... Na quinta-feira? A equipe. O que vocês acham? Pode ser? Aí fica 20 de julho a sessão presencial. Isso. Vamos fazer uma sessão presencial de 20 de julho. Aí o horário, a gente marca e depois divulga o horário certo. Dez dias de antecedência. Não, ela vai ser divulgada na sequência. O local já fica claro que é aqui, não é? É aqui na NEL, não é? Nós vamos adequar o dispositivo. Então, vamos já definir das 14 às 18. Já está definido. Eu acho que é seguro. É mais seguro, não é? Já está definido e divulgado. Relator, eu estou preocupado aqui, não sei se a área pode esclarecer, com aparente ato entre as revisões de 15 e 16 e com as que vão ocorrer em 18. Fica sobrando aí ainda seis meses de 17. Me parece que tem concessionárias, permissionárias que vão ter revisão ainda no segundo semestre. Não é o caso de colocar aqui que, no caso da SUP12, que é uma revisão até 2018 ou 2017, 2018, que a gente está falando que vai aplicar a regra para aquelas que tiveram revisão em 2016 e para aquelas que vão ter revisão em 2018 e as que tiveram revisão em 2017. Tem um aparente ato. É que não tem. Mas não tem problema colocar. Para quem não conhece, fica mais longe. Por que esse buraco do 2017? Tem um processo que eu vou abrir na semana que vem que não é revisão? Também. A revisão da supridora. Ah, tá. Não é revisão da... Da cooperativa. Nos cada supridora com revisão em 2018 é supridora em 2018. É porque a gente vai abrir agora um... Vai abrir uma revisão semana que vem, daqui a 15 dias, no concessionário. Mas, assim, eu fiquei achando que tinha um hiato aí. Depois a gente se arrepende desse hiato. Mas não tem, né? Mas poderia colocar, né? Até 2018. Não tem ninguém, mas se escapou alguma, não, está coberto. Não tem problema. Então, aí tu coloca com revisão até 2018. Não tem problema nenhum. É só alterar aqui. Ok. Eu vou adequar também a questão da presencial no dia 20, na ANEL. A partir das 14h30. A partir das 14h30. É, 14h30. É verdade. Ok. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura da audiência pública, no período de 29 de junho a 14 de agosto de 2017, por intercâmbio documental, mas com sessão presencial, no dia 20 de julho, aqui no auditório da ANEL, a partir das 14h30, com vistas a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à regulamentação do cálculo da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga no mercado cooperativa de eletricação rural, de que trata a Lei nº 13.360, de 2016. Nos casos em que as supridoras já tiverem revisão em 2015 ou 2016, fica a superintendência de gestão tarifária autorizada a efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo as diferenças em relação ao regulamento final serem consideradas no próximo processo tarifário. E também, no caso das supridoras com revisão até 2018, como transição será utilizado o limitador de 20% da tarifa final. Próximo. Próximo.